Queridos e amados irmãos, com muita alegria quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Quero transmitir esta paz a todos os demais que estão conectados conosco através das redes sociais, como também aqueles que estão no seu trabalho, na sua casa, enfim, a todos. Quero externar a gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, da sua família, como também da equipe da organização, para que este culto seja transmitido até você. Eu quero ler um texto muito conhecido, libricamente falando, e quero usar o conteúdo de dois versículos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, uma reflexão que achei oportuna para os dias, os momentos e uma necessidade de um grande renovo. Capítulo 18, versículos 21 e 22, eu estou de posse, vou fazer a leitura na versão contemporânea, onde está escrito, neste instante, Pedro teve a coragem de perguntar, mestre, quantas vezes tenho de perdoar a meu irmão que me prejudica? Sete? Jesus respondeu, sete é pouco, tente setenta vezes sete. Eu quero agradecer a Deus pela leitura, pedir, pode sentar, e que eu gostaria de falar-lhes nesta noite, uma mensagem, que nós falamos muito, em um contexto cristão, obviamente, e diga-se quando nós, quando nós, lemos o texto, e sobretudo o contexto, aonde o escritor, o trator, ele insere que Pedro ainda teve, a coragem, de lhe perguntar, amados, eu gostaria de falar-lhes sobre ofendidos, se nós, observarmos, o texto em apreço, a Bíblia nos leva a uma reflexão mais profunda, durante 28 anos de fé, completei o mês passado, dia 21, aonde cerca de 20 deles, pastoreando, e mais um em seis, na coordenação, então, durante esses anos, um dos assuntos que eu, aonde, e quando tive a oportunidade de questionar, os irmãos, qual a parte mais difícil, seguir a Cristo, e praticar a vida cristã? em sua grande maioria, a resposta foi, perdoar então, eu estava refletindo, este dia, logo cedo, acerca deste assunto, e eu, questionava, por isso, eu não, ainda tinha uma visão, um pouco melhorada, do contexto, e do texto, e foi quando eu vim entender, que a maioria, tinha razão, porque quando falamos, de perdão, temos que observar, esses princípios, que, perdão, não é para punir, mas, para resgatar, então, o contexto, e o contexto, e o contexto, que eu quero, tomar, como base, é que, Jesus, nos ensinou, que o perdão, a iniciativa, tem que partir do ofendido, e aí, não fica fácil, porque, queira que não, nós, que, somos, de um contexto, histórico, católico, com o desbravar, com a vinda, dos jesuítas, representando, os romanos, o Roma, no contexto, cristão, fomos, ensinados, na maioria, pelos nossos pais, pelo nosso convívio, secular, que, quem ofenda, quem tem direito, de tomar a iniciativa, de perdoar, nós, mas, bíblicamente, não é, o próprio Deus, deu este ensino, veja, que a iniciativa, do perdão, das nossas dívidas, não partiu de nós, e, nós, somos, ofensores, ou éramos, porque, as nossas atitudes, as nossas ações, agrediam a Deus, e a iniciativa, de nos resgatar, por meio do perdão, veio dele, então, eu quero, tomar por base, este texto, para, falarmos, em meia hora, sobre, este assunto, que é, tão necessário, falamos muito, mas, entendemos, e praticamos, pouco, perdão, eu estava, pesquisando, rapidamente, e, entre, algum significado, ou, significados, da palavra, perdão, que me chamou a atenção, é que, do latim, ele está relacionado, com, a perfeição, com o afixo, per, pois, isso, implica dizer, que, quando nós, fazemos, algo, que, chegamos, a um nível, muito alto, a Bíblia, nos ensina, e a história, que, quando nós, fazemos, algo, algo, feitos, façanhas, que, atinge, um nível, muito alto, a gente, começa, a exprimi-lo, porque, porque, vem do verbo, fazer, a perfeição, vem do verbo, fazer, obviamente, quando nós, como eu disse, alcançamos, este nível, pelas nossas façanhas, muito alto, aí, é traduzido, por, perfeição, o afixo, per, com o fazer, per, perfeição, então, isso me chamou, a atenção, tendo em vista, que, a palavra, perdão, ela se relaciona, ela quer dizer, doar, em plenitude, a palavra, perdão, quer dizer, devolver, a vida, a quem, te ofendeu, isto é muito sério, pois, o texto, que a gente, leu, nos ensina, isso, e, outro, significado, importante, é que, ela está, relacionado, com, o levantar, a gente, quando lê, Gênesis 50, a gente, percebe, a partir do versículo 15, o que isso, quer dizer, veja, que, a gente, geralmente, se baseia, quando, quando falamos, da história, comovente, que, eu acho, que, quem lê, a primeira vez, a segunda, terceira, até a décima, chora, a história, de José, e seus irmãos, irmãos, vejam, que, o texto, diz, que, aquele, primeiro, encontro, com, Jacó, ainda, vivo, choros, reencontro, mas, o capítulo, 50, versículo 15, adiante, traz, uma história, mais profunda, acerca, do perdão, veja, que, da, todo, aquele, reencontro, aquela, alegria, na, casa, de, faraó, a, receptividade, de, Jacó, no Egito, com, toda, sua, família, o, tempo, passa, e, o, referido, que, eu citei, diz, que, Jacó, morreu, e, você, ler, o, capítulo, 50, versículo 15, quando, Jacó, morreu, houve a necessidade, de, um, funeral, e, José, saiu do Egito, e, veio, para, Gozem, ou, acompanhar, acompanhar, aonde, Jacó, todo, cortejo, foi, sepultado, no, túmulo, de, Abraão, e, Sara, José, acompanhou, organizou, todo, o, cortejo, então, o texto, diz, que, quando, o, funeral, acabou, José, voltou, para o Egito, e, quando, José, volta, para o Egito, surge, questionamentos, os, irmãos, disseram, uns, aos, outros, e, agora, papai, está morto, e, será, que, José, não, guardou, mágoa, pelo, poder, aquisitivo, pelo, poder, político, pelo, poder, que, José, tinha, administrativo, fazia, medo, só, precisaria, José, agora, levantar a mão, e, eles, estavam, acabados, porque, queridos, há um detalhe, eu, disse, que, perdoar, é, devolver, a vida, a quem, te ofendeu, porque, quem, ofende, na maioria, das vezes, acha, que, tem razão, mas, quando, eu, ofendo, ao meu, irmão, eu, já, perdi, a razão, eu, já, estou, declinando, ao abismo, então, eles, sabiam, que, para que, eles, pudessem, se, reerguer, precisava, e, essas, simples, palavras, palavra, perdão, e, a Bíblia, diz, que, em meio, os questionamentos, as discussões, o medo, enviaram, uma mensagem, a José, e, a mensagem, dizia, José, eu, vou parafrasear, nosso pai, é morto, e, está, sepultado, mas, antes, dele, morrer, ele, deu, uma, ordem, veja, que, não, está, no texto, como, pedido, está, como, uma, ordem, para, que, você, nos, perdoasse, gente, parecia, que, tudo, já, estava, resolvido, mas, ele, sabia, se, não, viesse, o, perdão, do, ofendido, se, José, não, tivesse, a, iniciativa, de, perdoá-los, eles, não, se, levantariam, eles, iam, na, pobreza, daí, o, perdão, tem, algo, relacionado, com, levantar, quando, José, recebeu, o, recado, diz, a, Bíblia, que, mexeu, lá, dentro, e, chorou, porquê, chorou, porque, não, era, fácil, não, fácil, o, ofendido, e, ao, ofensor, prejudicado, prejudicado, e, ao, que, prejudicou, e, tratar, o, assunto, como, se, nada, tivesse, acontecido, a, 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 andágio, a, nossa, sociedade, os, nossos, pais, nos, ensinaram, que, quem, bate, esquece, mas, quem, apanha, se, lembra, e, o, problema, é, que, nós, estamos, discutindo, um, assunto, que, aqui, disse, Jesus, e, vamos, passar, por, aqui, que, os, ofendidos, é, quem, que, ir, quando, nós, vamos, para, é, do, trinta e, dois, a, partir, do, versículo, trinta e, e, trinta e, dois, você, vê, que, quando, o, povo, pecou, contra, Deus, Moisés, vai, a, Deus, e, diz, Senhor, o, povo, pecou, e, o, pecado, é, grave, perdoa, o Senhor, agora, o, ofendido, porque, 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 o povo, só vai, conseguir, ficar de pé, se, o Senhor, perdoar, Deuteronômio, capítulo 15, salvo engano, na lei, do antigo testamento, entre os hebreus, o próprio Deus, determinou, que, a cada sete anos, a dívida, tinha que ser cancelada, se, eu emprestei, deu sete anos, alguém, me prejudicou, não me pagou, eu tinha que cancelar, a dívida, com irmãos, do estrangeiro, podia cobrar, mas, do irmão, não, então, com base nisto, eu quero trazer, esta reflexão, a iniciativa, parte dos ofendidos, a bíblia, diz, o capítulo, que nós lemos, Mateus, veja, que ele começa, com um sentimento, de grandeza, Jesus, chega em Cafarnaum, obviamente, entra em casa, e os seus discípulos, chegam a ele, e o capítulo, 18, de Mateus, começa, com eles, questionando, Senhor, quem será maior, no reino dos céus, aí Jesus, em silêncio, manda, pegar uma criança, e coloca no meio, agora, sem entender, o que é que eles iam, eles não sabiam, o que significava, a criança, está no meio, da sala, partindo do pressuposto, que foi em casa, então, direto, na lata, Jesus, disse, a eles, em resposta, se vocês, não começar, se vocês, não se convenham terem, como uma criança, de maneira, de modo, algum, vocês vão ver, ou entrar, no reino, dos céus, veja, que a simplicidade, ela, sobrepuja, a arrogância, então, Jesus, vai dando, uma lição, de simplicidade, do valor, dos arrogantes, não aproveitar, da simplicidade, a criança, estava ali, para isso, porquê, quer ver, quer ver simplicidade, olhe para uma criança, ela chora, quando tem de chorar, ela ri, quando tem de rir, ela corre, ela pula, quando assim, é necessário, elas brigam, elas se arranham, elas discutem, mas, não demoram muito, parece que nada aconteceu, elas voltam a brincar, e não lembra, então, Jesus, começa a mostrar, e no contexto, posterior, ele diz, que, qualquer, que não se comportar, como um tal, veja que é sério, não pode entrar, no reino dos céus, não adianta, eu ser pregador, não adianta, simplesmente, eu ser cantor, e cantar bem, pregar bem, não adianta, eu estar, com um cargo, eu ser, alguém importante, semplicidade, isso aí, se eu não tiver, esse relacionamento, respeitoso, amável, com o meu irmão, veja que, quando o assunto, do perdão, vem à tona, é que Jesus, estava falando, do valor, do outro, do irmão, Jesus mostra, no contexto, do capítulo 18, do versículo 1, ao versículo 22, que a gente leu, o valor, a insistência, para não perder, um irmão, ou alguém, por isso, que Deus, foi ao último limite, a ponto, de usar a plenitude, e doar-se, a si mesmo, através de Cristo Jesus, para resgatar, o ofensor, e este, é o princípio, bíblico, quando falamos, de ofensa, veja que, quando a gente, vai contextualizando, e quando a gente, vai lendo, veja que, quando nós, começamos, chega no versículo 12, você vê Jesus, falando, da ovelha, perdida, dentro, do contexto, veja que, a parábola, da ovelha, perdida, estará aqui, Jesus dizendo, para os discípulos, o valor, do irmão, será que, se uma ovelha, se perder, não se vai, atrás dela, aí, o interessante, é o versículo 18, é aqui, que eu quero, tomar, como base, para dar sustentação, ao que eu estou falando, quando chega, no versículo 18, versículo 15, melhor dizendo, veja o que, a sua Bíblia diz, o texto diz, Jesus dizendo, no mesmo contexto, na mesma palestra, na mesma reunião, se o teu irmão, te prejudicou, te ofendeu, vai a ele, é aqui, que não, é fácil, é aqui, que tem, muita gente, batendo no peito, a razão, é minha, mas aqui, não existe, razão, aqui, existe, perdão, aqui, existe, levantar, aqui, existe, se doar, na plenitude, para resgatar, para dar vida, a quem está descendo, para a morte, porque eu volto a dizer, quem te ofendeu, quem te prejudicou, quem causou, o teu mal, já está sem razão, mas para que ele, não se perda, Jesus disse, vai a ele, mesmo doendo, mesmo sendo difícil, mesmo chorando, mas o texto disse, Jesus, vai a ele, procura-o, aí ele dá, alguns particulares, procure, o ofendido, procurar o ofensor, é o que Jesus disse, nós vivemos, e praticamos, o contrário, quanto as nossas igrejas, está falando de irmãos, o contexto, o contexto e o texto, está relacionado, ao interno, quantos de nós, volta a dizer, não estamos montados, nas nossas razões, nos nossos direitos, lemos, lemos, relemos, falamos, mas na hora de praticar, esse é um dos maiores males, que assola, os cristãos, não entenderam o valor do perdão, rei ofendido, eu não sei, se faz um ano, se faz dois, se fazem dez, que você está, coberto de razão, te ofenderam, te caluniou, te prejudicou, mas o texto, não diz, espera ele, e te procurar, o texto diz, vai a ele, em particular, primeira lição, vai a ele, porque, se você vai a ele, você pode ganhá-lo, mas em particular, chama a ele, senta com ele, conversa com ele, e diz, amigo, irmão, você me prejudicou, você me ofendeu, com isso, com isso, com isso, com isso, vamos resolver aqui, eu te perdoo, mas geralmente, o ser humano, não faz isso, os cristãos, não fazem assim, não generalizo, mas na sua maioria, a gente critica, a gente despreza, a gente corta caminho, porque, porque alguém nos ofendeu, a gente faz de tudo, para não se aproximar, enquanto a Bíblia diz, vai a ele, e não é fácil, mas a Bíblia diz, vai a ele, conversa com ele, conversa com ela, olha o que Jesus disse, se ele ouve ou usar, se ele te ouve, se vocês se acertarem ali, e ele te entender, você ganhou, o seu irmão, você ganhou o seu irmão, porque ele já estava perdendo-se, já estava sem razão, e no contexto, descendo para o abismo, só porque te ofendeu, e quando você vai, e se ele te ouvir, você deu o direito de vida a ele de novo, você deu o direito, de ele se levantar de novo, mas Senhor, só eu e ele, e ele não vai me ouvir, não vai me atender, aí Jesus diz, não desista, vai de novo, mas agora, pega uma ou duas testemunhas, porque a comprovação, segundo a lei, ela só é, validada, no mínimo por duas pessoas, então, agora, vai você, ou um, ou mais outro, procura ele, e expõe o caso, para quem for com você, olha irmão, fulano me agrediu, com palavras, fulano me ofendeu, com calúnias, o meu irmão, me agrediu, e me ofendeu, e eu fui a ele, e ele não me ouviu, ainda é dono da razão, e eu quero que vocês, vão comigo, para servir de testemunha, que eu estou tentando resgatá-lo, então, quando chegarem lá, as testemunhas, vão falarem, e vão tentar convencê-lo, mas se ele não ouvir, se ele ouvir, vocês ganharam, o irmão, veja que, a peça valorizada aqui, é o ofensor, porque o princípio, Jesus, foi a manifestação de Deus, para quando a gente, não valia nada, se a razão, pela razão, nós não teríamos sido salvos, nós não tínhamos, nós ofendemos, pelo direito, a gente não tinha, mas ele abriu mão, da sua glória, ele abriu mão, do seu apogeu, despojou-se da sua glória, abriu mão, de tudo da glória, para vir ao ofensor, e se ele, não nos ouvir, não larga, tenta de novo, mas como, vai a igreja, obviamente, hoje representada, pelo pastor, os irmãos lembram, de uma época, que tudo isso, a gente contava de púlpito, na ceia, se pecou, a reconciliação, a ofensa, mas, hoje, procura, a igreja, é apresentada pelo pastor, procura a igreja, e leva, as testemunhas, e conta o que aconteceu, e agora, a igreja, vai a ele, veja, a importância, do perdão, o quanto, o quanto, não desiste, não abre mão, de um crente, mesmo sendo ofensor, vai a ele, a igreja, aí, a partir daí, se ele não ouvir, a igreja, começa, tudo do zero, e trata a ele, como um não crente, mas, está o texto, mostrando a ele, o amor, e o direito, do arrependimento, não me larga, você não vai mais, porque, ele já está, descendo, trata a ele, como um pagão, um cobrador de imposto, um publicano, um pecador, porém, mostra a ele, o amor, não corta caminho, quando o encontrar, não vira o rosto, quando o vê, porque ele pode voltar, aí, o escritor, no versículo 21 e 22, diz, e Pedro, veja que está no assunto, depois de tudo isso, aí diz, Pedro, teve coragem, de ainda tocar no assunto, Senhor, se o meu irmão, se o meu irmão, me ofender, me prejudicar, quantas vezes, eu devo perdoá-lo, sete vezes, aí Jesus diz, tenta um pouco mais, Pedro, desiste dele, e faça o não, mas, multiplica, vezes setenta, vai a ele, ei, ofendido, eu sei que não é fácil, mas, biblicamente, toma a iniciativa, vai a ele, mas, pastor, eu já fui, tenta de novo, para ele ter direito a vida, ele precisa de você, para ele ter direito a vida, ele precisa que você o levante, ele te ofendeu, mas, biblicamente, falhar, levanta ele, fala com ele, não desiste dele, assim como Deus, não desistiu de você, ei, ofendido, eu sei que não é fácil, eu sei que dói, quando José soube, que a ficha caiu, agora não é mais por amor ao pai, agora eu tenho que perdoar, não tenham medo, eu não vou fazer mal a vocês, vocês me ofenderam, mas, eu vou cuidar de vocês, eu vou levantar vocês, vocês não vão ficar caídos na pobreza, vocês terão o mesmo direito, de desfrutar do bem como eu, falamos muito, mas praticamos pouco, anos passados, tinha alguém, que não ia comigo, e ofendia, me detratava, de todos os jeitos, mais um dia, eu fui a ele, sentamos e conversamos, e ele entendeu, e hoje, só falta me encarregar nos braços, se eu fosse, tomar conta da razão, eu estou certo, até hoje, o meu irmão, estava perdido, mas, mas, ele se levantou, porque, eu tive coragem, de ir a ele, mesmo, com o coração, chorando, e ferido, se o teu irmão, te prejudicar, eu já fui muito, prejudicado, nesta vida, mas, muito mesmo, as pessoas, me perguntam, mas, como é, que você ainda fala, com esta pessoa, como é, que você ainda abraça, essa pessoa, ele tem direito, de receber a vida, de volta, porque, perdão é isto, então, devolva a vida, ao seu ofensor, aonde você estiver, nesta noite, devolva a vida, a quem te ofendeu, faz algo, de nível grande, perdão, é perfeição, perfeição, é perdoar, está relacionado, então, aonde você estiver, nesta noite, tenha coragem, não é à toa, aleatório, que esta palavra, vem, eu me levantei, cedo, estava meditando, não sabia, que ia pregar, nem ia estar aqui, e comecei, desde as seis e meia, meditar, ler, e o telefone, toca, algumas horas da manhã, era o nosso pastor, Bento, você pode estar na sede, isso implica dizer, é porque Deus, queria falar com você, através da sua palavra, ofendido, vai lá, ofendido, vai lá, o texto, não manda o ofensor, porque o ofensor, já está, descendo, o abismo, se o teu irmão, te ofender, te prejudicar, procura-o, e trata o assunto, com simplicidade, se ele te ouvir, ganhaste, o teu irmão, mas eu já fui sete vezes, pastor, eu já fui três vezes, pastor, e nada deu certo, multiplica, sete, vezes setenta, tenta de novo, tenta de novo, aonde você estiver, que esta palavra, possa te alcançar, que esta palavra, possa entrar no teu coração, e este pensamento, esta atitude de razão, de direito, de estar certo, possa ser mudada, porque enquanto, enquanto você tem razão, e está cortando o caminho, enquanto você, tem o direito, o teu irmão está morrendo, mesmo que te ofendeu, biblicamente, ele está morrendo, então Jesus disse, sim, a ovelha se perdeu, está no contexto, vocês deixam ela perdida, ou vão buscar, soberano Deus, e eterno Pai, em nome de Jesus, corações, nesta noite, sejam alcançados, vidas, irmãos, nós, que muitas vezes, Senhor, vivemos com uma mágoa, que nesta noite, Senhor, e aonde esta palavra chegar, encontre guarida, nos corações, e que haja perdão, Senhor, que haja iniciativa, do ofendido, procurar o ofensor, é mais difícil, mas é o que o Senhor pede, sonda-me, e se eu ofendia alguém, me dá força para ir lá, devolver a vida a ele, devolver o direito de viver, se alguém me ofendeu, não me deixa ficar com mágoa, mas que eu vá a ele, Senhor, e trate o assunto, que eu não venha, denegrir a imagem dele, que eu não venha cortar caminho, que eu não venha parar, de saudá-lo com a tua paz, mas que eu vá a ele, para devolver-lhe, o direito de viver, assim, Senhor, que em vidas, nesta noite, sejam tocadas, eu estou pregando, com a ousadia, da tua palavra, e eu sei que nesta noite, e ano desta palavra, for ouvida, vai haver reconciliação, porque nos nossos dias, Senhor, estamos na maioria, não generalizo, mas em sentimentos de grandeza, mas em sentimentos de grandeza, de razão, esquecemos a simplicidade, nos perdoe, e dê força ao ofendido, para procurar o ofensor, o Senhor, o Senhor sabe, para quem está falando, nesta noite, e nós queremos, ouvir os testemunhos, os abraços, a alegria, porque o ofendido, resgatou o ofensor, Toma-nos, e abençoa, e que a tua palavra, vá de encontro às vidas, em nome de Jesus, amém.